Música Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor Com as principais notícias do segmento motorizado Confira as novidades Música Salão Duas Rodas Inova com Test Ride Virtual Jaguar lança novo F-Pace 2021 com duas motorizações Caoa Cherry antecipa resultados e ocupa a décima posição no mercado Peugeot lança Boxer Cargo para motorista com CNHB Muito equilíbrio na terceira etapa da Copa Joy E continua o sucesso da Mercedes-Benz Challenge Tudo isso você confere no programa Bahia Motor Música Adiado para o próximo ano O Salão Duas Rodas Inova com o lançamento do Test Ride Virtual Uma experiência única com a Kawasaki ZX-10R Música Em um cenário em que muitas ações presenciais têm sido evitadas Em razão da pandemia do Covid-19 A criatividade das empresas vinculadas à indústria de eventos É constantemente desafiada As empresas precisam buscar alternativas complementares Que contemplem ações digitais e cumpram o propósito de reunir expositores e clientes No momento em que o distanciamento é necessário No caso da WeDescription Uma série de iniciativas vem sendo promovidas Com destaque para um produto absolutamente inédito Em todo o mercado mundial O Test Ride Virtual do Salão Duas Rodas A meta inicial previa criar ferramentas que viabilizassem apresentações atrativas de produto Sem o contato físico do cliente com o veículo Pois o Salão Duas Rodas Ao adotar o Test Ride Virtual Arquitetou uma forma inusitada de continuar gerando negócios para os expositores Promovendo aquilo que os clientes mais valorizam Pilotar a moto A plataforma reproduz todas as condições reais de uso Introduzindo as aptidões técnicas do produto Para criar virtualmente a experiência mais próxima possível do vento no rosto Os organizadores dizem que foram desafiados a sair da caixa E pensaram a solução inédita Que levasse uma experiência essencialmente presencial Para o ambiente totalmente digital Sem perder a qualidade e a diversão Eles explicam ainda que a equipe que gerencia o evento não poupou esforços ou recursos Para trazer soluções inéditas para preencher o período de preparação para o evento presencial Agendado para novembro de 2022 Em linhas gerais, o Test Ride Virtual Salão Duas Rodas Agrega à experiência do espectador A possibilidade de interagir com imagens e vídeos 360 graus De forma interativa por meio de smartphones, tablets ou computadores Os usuários terão uma experiência virtual de pilotar as motocicletas Podendo observar o produto de vários ângulos e em movimento Além de interagir de forma inovadora com as imagens O internauta terá acesso rápido a todas as informações disponibilizadas Pelas marcas na plataforma e avaliar novas oportunidades de negócios A primeira experiência 100% virtual de motocicletas Por meio do Test Ride Virtual Salão Duas Rodas Começou nessa semana com a Kawasaki ZX-10R Por ser uma motocicleta super esportiva de alta tecnologia A Kawasaki ZX-10R inaugura o pioneiro e inovador Test Ride Virtual do Salão Duas Rodas Na sequência, os organizadores do Salão Duas Rodas Preparam outras novidades a serem definidas pelas demais montadoras Uma delas que se prontificou a participar é a Harley Davidson Que vai apresentar a Fat Boy no Test Ride Virtual Salão Duas Rodas A Jaguar apresenta o novo F-Pace 2021 Com duas motorizações com destaque para a super esportiva de 550 cavalos de potência Uma fera a ser domada A Jaguar, marca reconhecida por sua tradição em veículos esportivos de luxo Apresenta o novo F-Pace 2021 Que chega ao mercado neste mês de junho Aliando esportividade e desempenho O novo F-Pace estará disponível em duas opções de motorização A versão 3.0 litros de 340 cavalos com 6 cilindros em linha E a versão super esportiva SVR 5.0 litros com 550 cavalos de potência Ambas possuem tração integral, inteligente e transmissões automáticas de 8 velocidades com pedal shift Garantindo ao veículo bom desempenho e aumento de esportividade na versão SVR A versão 3.0 foi cuidadosamente balanceada para oferecer bom desempenho em estradas E mais conforto durante as viagens Equipada com câmbio automático de 8 marchas e pedal shift Oferece uma ótima performance levando o veículo de 0 a 100 km por hora em apenas 6,1 segundos Já na versão super esportiva SVR, o DNA da Jaguar é visto de maneira plena Com uma condução mais esportiva e dinâmica Com o motor V8, o veículo teve sua curva de torque modificada Elevando sua potência máxima para 700 Nm E garantindo uma velocidade máxima de 286 km por hora E impressionantes 4 segundos para ir de 0 a 100 km O veículo também recebeu um novo seletor de modos de condução Com as opções conforto, eco, chuva e dinâmico esportivo Que podem ser escolhidos manualmente pelo motorista com base nas condições da estrada A tração integral da Jaguar com Inteligente Driveline Dynamics É equipada de série nas duas versões A tecnologia de suspensão Adaptive Dynamics Disponível apenas na versão SVR Garante uma configuração mais dinâmica e precisa O veículo também conta com o Clear Exit Monitor Que alerta os ocupantes dianteiros e traseiros Sobre a presença de um carro ou ciclista que se aproxima do veículo O controle de cruzeiro adaptativo opcional Mantém automaticamente uma distância definida do veículo à frente A mais recente tecnologia de câmeras também foi incorporada ao veículo Oferecendo funcionalidade 3D Surround Por meio de uma câmera de alta performance para auxílio Nas manobras de estacionamento Sinônimo de conectividade e tecnologia O modelo ganhou novos itens estéticos que garantem mais luxo e refinamento O novo design do cockpit é mais ousado, dinâmico e com maior foco no motorista Música Música Estamos de volta com o programa Bahia Motor A Caoa Cherry está rindo à toa A montadora alcançou a décima posição no mercado brasileiro Confira Música Tem gente comemorando muito nesse início de mês de junho no mercado automotivo brasileiro A Caoa Cherry obteve no mês de maio seu melhor resultado em vendas mensais da sua história E realmente essa notícia é motivo de muita comemoração Com 3.183 unidades comercializadas A montadora atingiu pela primeira vez a décima colocação no ranking das fabricantes de veículos no Brasil O desempenho em participação também foi inédito e ficou em 1,81% O resultado mensal é 24,3% superior ao registrado em abril No acumulado do ano a Caoa Cherry soma 12.137 veículos emplacados e 1,45% de market share A boa notícia é porque a meta da montadora era atingir essa posição somente no final do ano Mas o mercado respondeu positivamente e o patamar almejado foi conquistado já no primeiro semestre No resultado mensal por produto, o Tiggo 5X segue como o modelo mais vendido da Caoa Cherry Com 1.133 veículos comercializados Quem também desempenhou bem no período foi o Tiggo 8 O SUV com capacidade para até 7 passageiros segue conquistando mais consumidores O Tiggo 8 encerrou o mês de maio com 846 unidades vendidas Seu melhor resultado em vindas desde o início da comercialização no modelo A ótima atuação da marca ocorre no momento em que a Caoa Cherry acaba de apresentar um novo modelo para o mercado brasileiro O Tiggo 3X Turbo O novo SUV deve trazer ainda mais força para o seu portfólio Reforçando sua estratégia de crescer em participação no mercado local De acordo com a montadora, o plano de crescimento tem como base o investimento em produtos de alto valor agregado Sempre com muita qualidade, tecnologia e design O Tiggo 3X Turbo é um projeto atual, competitivo e que tem a dirigibilidade ajustada para o modo de conduzir do brasileiro A Caoa Cherry acredita que o Tiggo 3X Turbo será, sem dúvidas, um novo divisor de águas na história da indústria automobilística brasileira No acumulado do ano, a Caoa Cherry soma 12.137 veículos emplacados e 1,45% de marca de Cherry Peugeot lança o boxe é carbo para 3.500 kg Que pode ser dirigido por motoristas com carteira de habilitação da categoria B Ótima notícia! Peugeot lança o boxe é carbo para 3.500 kg Peugeot de veículo utilitário leve acaba de ganhar um novo membro A Boxer versão cargo com PBT, peso bruto total, de 3.500 kg Com exatamente o mesmo conjunto mecânico da Boxer Furgão Carteira C A nova Boxer cargo tem na versatilidade do uso uma de suas maiores forças A grande novidade desse lançamento é que a Boxer cargo pode ser conduzida por motoristas habilitados com CNH categoria B Uma vez que o PBT de 3.500 kg alinha o modelo como automóvel e não como um veículo de carga mais pesado A categoria B é a concedida para a imensa maioria dos motoristas brasileiros A categorização da Boxer cargo como automóvel também é isenta de zonas de restrição de circulação de veículos pesados cada vez mais comuns nos centros urbanos Essas possibilidades permitem que, por exemplo, microempresários otimizem sua logística ao mesmo tempo que viabiliza a contratação de funcionários sem CNH de categorias superiores Tecnicamente, a nova Boxer cargo é rigorosamente igual à versão furgão O motor 2.0 turbo diesel Blue HDI com 130 cv e 34,7 kgfm é robusto, confiável e de baixo custo de manutenção O motor trabalha atrelado a uma caixa de câmbio manual de 6 marchas de funcionamento suave Na prática, o conjunto motor-câmbio atende às exigências com total desenvoltura A nova versão, assim como em toda a linha Boxer, se destaca por ser um veículo completo nos quesitos de tecnologia e itens de série O modelo tem ar-condicionado, assistência de partida em rampa, duplo airbag, inclusive para o passageiro ESP, controle de estabilidade, retrovisores elétricos e computador de bordo e GSI, indicador de troca de marchas Tem ainda faróis com regulagem de altura de facho, vidros e travas elétricas, porta-luvas refrigerado, travamento seletivo do compartimento de carga, banco do motorista e volante com regulagem A nova Peugeot Boxer Cargo conta com a mesma arquitetura moderna e funcional desenvolvida para promover maior facilidade e agilidade durante seu uso no dia a dia A distância entre caixa de roda de 1.422 mm e a largura anterior máxima de 1.870 mm assegura uma ampla diversidade e versatilidade de utilização de cargas A porta lateral deslizante conta com 1.562 mm e garante acesso fácil ao compartimento de carga e a colocação de materiais, até mesmo com a utilização de empilhadeiras As portas traseiras tem abertura de até 270 graus característica que possibilita uma movimentação tranquila ao redor do veículo A categorização da Boxer Cargo como automóvel também é isenta de zonas de restrição de circulação de veículos pesados, cada vez mais comuns nos centros urbanos Muito equilíbrio e acirradas disputas na terceira etapa da Copa Joyce Chevrolet realizada no autódromo de Interlagos, confira A cada ocorrida que passa a Copa Joyce Chevrolet vem mostrando equilíbrio, força e muitas disputas Na terceira etapa da temporada de 2021, disputada no último final de semana não foi diferente A primeira corrida do final de semana já começou evidenciando o quanto a categoria é parelha O piloto Marcos Índio que disputa a categoria Super garantiu a pole position geral e a seu lado na primeira fila estava Alan Massaim Pole na categoria Light mostrando o grande desempenho dos pilotos, independentemente da categoria Logo na largada o Joy de Pimenta Cavalho Jr. assumiu a ponta da disputa após partir do terceiro lugar O piloto índio se estabeleceu no segundo posto e passou a lutar pela primeira posição com Pimenta Jeff Gomes que estava a bordo do Joy 15 veio no encalço dos ponteiros trazendo junto consigo Calman, Massaim e Diego Augusto Enquanto Massaim seguia na ponta da categoria Light disputando com os ponteiros da Super Ricardo Marliere vinha buscando avançar no pelotão em disputas com Sandro Tanuri e Giovanni Almeida Ambos pilotos da Super que estavam fazendo sua estreia na categoria no final de semana Após a intervenção programada do Safety Car, as disputas se intensificaram Diversas trocas de posição ocorreram Pimenta seguia na ponta com pouco mais de um segundo de vantagem sobre o segundo colocado O piloto índio No final Pimenta venceu seguido por índio Jeff Gomes, Calman, Augusto, Moreno, Alan Massaim Terminou em sétimo no geral, sendo o primeiro da Light Para a segunda disputa foram invertidos os nove primeiros colocados no grid de largada Com isso, Sandro Tanuri foi para a posição de honra a Rodrigo Marliere Que assumiu o posto do irmão Ricardo, alinhou no segundo lugar A corrida começou da mesma forma que a primeira Acirrada e emocionante Depois de muitas batalhas, Rodrigo Moreno venceu seguido por Nino, Índio, Eber Gomes, Calman e Mansaim Que terminou em sexto lugar na geral Mas conquistou sua segunda vitória na categoria Light Temporada 2021 da Mercedes-Benz Challenge Começou no autódromo de Interlagos Com três vencedores diferentes Vamos conferir? A temporada 2021 do Mercedes-Benz Challenge Foi aberta no último final de semana No autódromo de Interlagos Em São Paulo Com três vencedores diferentes Na categoria CLA45 AMG, Adriano Rabelo E o campeão do ano passado César Fonseca Triunfaram Enquanto o atual campeão Da C300 O Ito de Ramazauskas Dominou as duas corridas Que abriram o ano Por terem vencido uma E serem segundo na outra Mesmo com as duas corridas Tendo pesos diferentes Rabelo e César Fonseca Começam o campeonato empatados Rabelo e César Estão com 50 pontos Contra 39 de Roger Sandoval O terceiro colocado Já na classe master Fonseca somou o máximo de pontos 54 Contra 44 de Sandoval Na categoria C300 O Ito de Ramazauskas Fez barba, cabelo e bigode Liderando todas as voltas da pole E fazendo as melhores voltas Das duas disputas O piloto lidera a tabela Com 54 pontos Contra 44 de Vinha Azevedo Que foi o segundo colocado Nas duas baterias A etapa foi marcada Por uma forte pancada Entre Kayan Gazawi E Rodrigo Detilio No fim da primeira bateria Quando Kayan Sem freios Acertou em cheio A traseira de Detilio Felizmente Os dois pilotos Escaparam ilesos Mas ficaram de fora Da corrida Complementar Além do canal Oficial A categoria Foi transmitida Pela primeira vez Pela TV Cultura Para todo o Brasil Assim como na Rede Família A próxima etapa Está marcada Para o dia 18 de julho Também em Interlagos Em São Paulo É isso aí O programa vai a motor de hoje Fica por aqui Mas não se esqueça Que no próximo sábado No mesmo horário Eu estou aqui esperando por você Tchau, tchau 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 Tchau